A vizinhança pediu ajuda pro cara desses caras. A gente veio mais até a minha segurança. Ai, caralho. Vai pro quarto. O cara sumiu, mano. O cara sumiu, viado. Vai pro quarto, vai pro quarto. Caralho. Caralho, machucou o pé, viado. Vamos sair daqui logo, vamos sair daqui logo. Ai, caralho, viado. Ai, caralho, viado. Viado do céu, mano. Calma, calma, calma. Olha a porta, olha a porta. Se ele vir, eu vou tirar, mano. Se ele vir, eu vou tirar. Olha a porta aí, vou olhar aqui. Não, calma. Opa. Tá, tá, tá. Tá escando a coisa. Tá, calma aí. Tá escando a coisa. Ô, beleza? Ó, tamo gravando pro YouTube aqui, beleza? Tudo que tá sendo gravado. Se você vir, nós tamo armado aqui. Fala aí, viado. Você não vai sozinho? Ô, irmão, a gente tá armado, hein? Tô, velho. Vai, vai, vai. Eu comecei as costas. Pô, cara, a gente tá armado, mano. A gente só tá gravando. Ele não responde. Vai, vai, vai lá, viado. Ô, esse civil aqui tá com a forrência. Ele veio em cima, ele veio em cima. Agora me fala. É um humano fantasma. Ele tava aqui, sumiu. Apareceu lá do nada. Cuida, cuida aqui também. A gente tá armado, hein? Ó, só viemos aqui porque a comunidade aqui perto tá comentando que você tá trazendo gente pra matar aqui. É verdade? Ele respondeu. Ele fez um barulho só. Um barulho é sim ou não? Um barulho é sim? Dois é não? Se é verdade, faz dois barulhos. Ah, mano, é verdade. É verdade. Ô, véi, tá riscando o bagulho, mano. Rapaz, eu vou em cima, viado. Você vai na frente? Não, vai ser. Não, você, viado. Tô com medo. Não, não vou. O cara tá nojento. Caramba, mano. O cara tá com uma força. Você acabou de entrar na equipe. O cara tá com uma força. Mano, eu tô com um bar de um armão aqui, fi. Vai ser arso. Cala a boca, não fala com a correnta, não. A correnta que é só a próxima. Não, eu pensei que é verdade, eu tô nojento. Sim, sim. Olha, pera aí. Deixa eu respirar um pouco. Cuida da costa. Cuida ela tá, cuida lá atrás. Ó. Vou respirar um pouquinho. Ô, parceiro. Mira lá, mira lá. Vem se pareça aliviado. Ó. A gente tá na paz, somos youtubers. A gente cuida de casos reais. De acontecimentos, de acidentes. De gente matando pessoas, usando as vítimas. E aí, publica pro mundo inteiro. Então, eu só vou falar uma vez só. Se você tá matando aqui, é melhor você se render. Beleza? Ó. Eu vim aqui sozinho, se me atacou. Eu vim com reforço. E tem mais reforço lá fora. Se não atirar aqui, eles vão entrar pra dentro com tudo. Porque eles são da polícia, tá ligado? E eles não podem aparecer em vídeo. Mas não é gritar aqui. Ou atirar, deu ruim, ou entrar pra dentro. A gente não tem dó de atirar, não. Não fala que é só no final. Por que estamos sozinhos? Vai. Vai devagarzinho. Eu ou você. Você. Mas você é cagando pra caramba, viado. Eu tô cagando aqui, mas você é mais cagão que eu. Caramba, ele tá com um facão, mas eu tô com um armão aqui. Ele machuca, mas assusta. Passou alguma coisa aqui. Olha lá. Vem pro último passo aqui. Eu tô com medo de alívio, viado. Mas vamos ter que ir, porque é a saída. Mano, se eu falo, se o Rodolfo estivesse aqui, tá cagando já, mano. Pensa num cara cagão que o Rodolfo é. Só é grande, mas é cagão. Você faz a frente? Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu cuido costas. Viado do céu. Vai lá, viado. Eu vou atirar. Ó, ó, eu vou atirar, hein. Eu vou atirar, hein. Cuida a costa, pinguim. Cuida a costa, cuida a costa. Que nem aquela hora. Do nada ele aparece, cara. Sai fora. Olha o telhado também. Olha o telhado também. Olha o telhado também. Olha o telhado. Esse cara aí. O telhado também ficou fraco, sim. Eu ajudo na alimentação. Ele tava aqui, ele subiu do nada. Entrando no quarto aqui? Entrando no quarto, pra ver. Não, não tem ninguém aí. Tá limpo. Tem uma corda ali, cara. Tem uma corda ali. Eu acho que é uma fantasma, velho. Eu acho que é uma fantasma disso aí. Eu só acho. Eu não sei o que é, cara. Miro, eu não sei. Eu não sei o que é. É, gente, o que é essa praga? Eu não sei, velho. Porque agora ele morre, ele tá ligeiro. Ele tá muito rápido. Vamos dar as costas, vamos dar as costas. Eu falei. O cara ligeiro, mano. Olha o seguinte. Fã. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ô, parceiro. Vou falar mais uma vez. E não vou repetir de novo. Sai. Não tá querendo tirar você daqui. Essa família já morreu. Ela não tá mais aqui. Me fala que você tem problema mental. E enlouqueceu porque essa família morreu por causa de pessoas que machucaram a sua família. Mas essas pessoas não estão vivas mais. Deus já levou. Então, sai daqui e viva a sua vida sem trazer pessoas aqui. Que os inocentes não têm culpa do seu passado. Beleza? Eu sei que você tá me ouvindo, hein. Eu tô com medo, cara. Eu tô travado. A gente tem permissão pra tirar. Tá. Tá acabando, tá acabando o teu jeito que eu tenho que passar. Mas eu tenho que me ouvir a gente. Eu tô deixando de achar todo mundo. Aham. Tá. Porque coisa, você grita, cara. Eu vou clareando pra você. Bi-gui, 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 Gi-gui, Vai, vai, vai. Vai, vai, sai daqui. Sai daqui. Vou atirar. Vamos atirar. Eu vou atirar. Vai! Vai, vai. Porco, eu... Cadê o batalhão? Não, não, não. Não, não, não. Estou vindo, não fiz nada mesmo. Vai, vai. Fosta no ar. Fosta no ar. Ele estava com a força, cara. Forcou? Forcou você? Forcou. Forcou você? Caralho, mano. Puta. Não vai. Sai. Coi, pinguim. Coi, 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 coi. Caralho, rapaz. Sai. Cuidado. Pinguim. Vai, cuidado. Tô preso, tô preso. Levanta o fio. Levanta o fio. Vai lá. Vai lá, pinguim. Tá vindo, pinguim. Esqueci. Tá vindo. Pinguim. Vai, viado. Não vai lá não. O carro tá ruim. Tá vindo. Ele tá vindo, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá longe pra caralho. Tô. Bora, tá vindo. Tem uma casa ali, viado. Tem uma casa ali. Tem uma casa ali, vamos lá. Tem uma casa ali, vamos lá. Tchau.